Cê tá doido aqui, vou botar um prau no carro aqui, que vocês não estão entendendo, tá aí? Lembra que é o turista? Olha, entrocando. Somzinho, pá! Salve! É pau, neném, é pau! É o nível do cargueiro. Cê tá doido, eu já meti um polimento nas rodinhas, ficou bom até, ficou bom, ficou bom. Deixa eu me arrastar a carada logo pra não vazar na toda, né? Vai dar um carradão aqui, ó, eu acho que aqui ainda vai dar um pouquinho de nóis. Cê tá doido. Meio, duzentos caixinhas, vai ter machinha pra se botar. Ó, lá a minha réplica ligada do lado direito e aqui do lado esquerdo. Sei lá o que bug que é esse. Cê tá doido. Quem vai botar pra desfilar vai ser os gurinhos. E o carro tá no grale, né? Ó aí. Cê tá doido. Pra quem tem, ficou muito bom, né? Tem pintinho na mão aí, ó. Ó. Priantinho, filho. Pegar um som pra espiar, se animar. E vamos meter marco. Cê tá doido, meus amigos. Olha essa carrada. Meu Deus do céu. A carrada deu toque. Oito de alta, parelhinho, de fora a fora. Seria massa um foguetão ali, mas fica muito ruim de andar, né? Mas olha, que carrada, meus amigos. De levezinho, deu vinte mil quilos. Cê tá doido. Quem vai botar tá aqui, irmãos. Chama aquelas gurinhas. Essa viajada vai ser louca. Meu Deus. E carro doido. Não tem como até isso aqui, não, moço. Cê tá doido. Vai chegar a arrepiar. Vai dar só o ouro. Carradona. Se eu fizer sexta-feira de manhã, temos lá no Torres. Descarregar. Passar o final de semana no QTH. Chama aquelas gurinhas. Tem o que fazer. É, gurinhas, olha. Cê tá doido. Vai dar uma bolsa, cara. Que loucura. Mandar direitos ao Torá, hein? E... Mais uma noitada que se foi. Mais um dia que se me feia. Nós estamos aí, né? Vamos dar sangue aqui, né? Meu Deus. E olha isso aí, cara. Isso aí tá doido. E nação do sol, né? Isso aí tá doido. O barril não quer passar? Tá com medo? Será? Tem uma puxada pra esse banheiro sem querer. E agora não quer passar o lasareiro. E vamos dar, né? Meu painel é meio apagado. Não, é? Mandar arrumar esse painel. Tem mais luz pra ficar bem acesão. Não vai descojar nada. Então, aí, ó. Vou check-in, ó. Premizinho do que não, meu patrão. Meu cara não vai passar mesmo. Ah, e agora, né? Eu não vou deixar passar. Se tudo der certo, meio-dia eu tô por São Paulo. Por favor. De noite, no Coritiba. Sexta-feira, de madrugadinha, no Torres. Torres, meu grande do sul. O chão é bacia. Jogar o tarrado pro chão, hein, pra casa. Nossa, é do velho. É uma pena, né? Vai, gurizada. Cê tá doido? Olha o tempo. Parece que vai chover. Só que faltava, né? Só que faltava, não, velho. É, sério. É quase certo que vai chover. Cê tá doido. Temos aí. Arrochequinha, Araras. Agora é dez e quarenta da manhã. Cê tá até uma hora na tarde. Eu tô lá, ó. Passando São Paulo. Vai dar só o ouro. Só o escuro. Cê tá doido, né? Tente achar um pouquinho pra parar pra abastecer. Vai botar um óleo. Tô só com meio tanque lá. Menos de meio tanque. Cê tá doido. Tem que fechar e aproveitar nas descidas, né? Pra fazer uma mediazinha mais... Cê tá doido, né? Tem uns bonitão aí, né? Descarregar amanhã lá no torre, que... Aí eu vou rodar as do pai e não sei. Mas que eu vou pegar as caixas do raio segunda-feira e crescer uma pra ele dentro de rolar. E o cara é bom pro cator, daí não botou as caixas. Aí talvez eu subo pra roer, né? Tem um outro cascaque. Talvez. Talvez. Eu vou ver se eu me acerto no preço lá com o cara lá, que eu carreguei essa aqui. Se ele tiver um, tem que se acertar no preço. Tá boa. Só com as caixinhas. Mas se não se acertar, tem que subir até Curitiba só nas caixas. Porque o pai venceu 850 caixas lá. Eu tenho 1800 aqui, vai dar 2000 caixas. Cê tá doido. Mas vai dar boa. Vai dar só o escrove, meu patrão. Tem um bem de boa no horário e não tá apertado, tá bem cegado. Cê tá doido. Cê tá doido, grisado. Temos aí no Beverly Hills, Estados Unidos, Massachusetts. Cê tá doido. Podemos estar atrasados, mas temos que fazer uma fotinha aqui na estátua. Cê tá doido. Vamos de marcha agora. Chama aqui os gorinhos. Olha a cara de morto. Aí, ó, não me obedeceu, ó. Quebrei o braço dela. Isso aqui dá, ó. Não andava nem comigo, ó. Olha o bracinho, levanta com a patinha e machucada. Né? Olha, que é verdade. É verdade, gente. Opa aberta, senta aí, cê vai o braço. Cê tá doido. Pacu, pacu. E vamos mudar, hein? Atrasadinhos. Opa! Tá obrigado. Cê tá doido, grisado. E, ó, temos com o carro encostado aqui. Pensa que deu um trabalhinho pra estação aqui. Caminhão bicudo é muito difícil de... Tipo, ó... Se eu fosse um caminhão frontal aqui, eu ia conseguir o botalho de primeira, né? Mas como o caminhão era bicudo, a gente ia lá em cima. Tive que dar umas 10 reais, mais ou menos. Mas deu boa. E a badana pediu pra sair do grupo. Subi ela muito aqui, ó. Com a roda aqui, tá até a marca aqui, ó. A roda. Aí engoleu a badana. Na sorte que não rasgou, só arrebentou nos furos, ó. Aí é só fazer outro furinho do lado e já era. Ela já tinha sido arrancada já uma vez. Não é a primeira vez que ela foi arrancada. Aí é só meter uns furos do lado e marcha, fio. E vai começar a chover, ó. Ah, tempinho abençoado. Cê tá doido. Eu vim pra praia, grande chove, cara. Como é que pode? Nunca vi disso. Tentei, ó. Carrão encostadinho. Agora, gastar essa onda lá pra dentro. Tá bom, não. Essa é a badana. Pra tentar colocar ela no lugar de pau. Tua, louca. Nossa poupinha. Tão de marcha. Deus abençoe. Ar riba. Tchau, mắt. Tchau, myas. Tchau, m・ружinha. Tchau, mestra. Tchau, mлат má.